A gordura? Delicioso! Que cartinha de medo! Você vai estragar nosso bochete! É só um, viu? A gente vai ficar sozinho, moleque! Vai dar nosso! O que foi aquilo? Para mim parecia um demônio! As moiras sentiram a gente. Sabem que estamos perto. Enfiaram o demônio atrás da Ana. Aquelas bruxas desgraçadas! Onde será terminar? Olha o que fizeram com ela! Não estão satisfeitas? Bruxo! Só olhe para ela! Bruxo! Você conhece essas coisas! Você deve conhecer! O que... O que há de errado com ela? Quando estive aqui, ela não estava desse jeito. As moiras devem ter colocado uma maldição nela. Consegue remover essa maldição? Só quando eu souber o que é. Não é possível que ela morasse aqui sozinha. Talvez tenha mais alguém. Alguém que tenha visto alguma coisa. Talvez o Johnny. Hein? Um garoto. Um ermitão. Mora no pântano. Passava por aqui de vez em quando. Talvez ele tenha visto alguma coisa. Precisamos encontrá-lo. Ele não gosta de estranhos. Espere aqui. Melhor eu ir sozinho. O que é estranho que você está? Como lembrou vou querer? Frê. Passava por aqui de vez no dia. Os festinhos ou sixte, trevidos.